Gente, parece que estamos no verão, mas nós não estamos no verão, gente, estamos no outono, outono, exatamente, quase, quase a chegar no inverno, acredite se quiser, gente, acredite se quiser, estamos quase, quase a chegar no inverno, que situação, né não? Agora, dá pra gente ver a areia, olha aí essa areia da praia, olha só, gente, um grande espaço aqui desse areal aqui, maravilhoso, olha, contorna toda essa montanha até lá ao fundo, gente, que maravilha, olha. Bem, amigos, olha só que mundão, olha o mundão de Deus, olha só que maravilha, terras, terras e mais terras, bem, amigos, nós vamos até Magoito, exatamente, olha, tá um sol maravilhoso, olha aqui, gente, um sol maravilhoso, 30 graus, gente, 30 graus, já é verão, olha aqui, olha esse céu, gente, e olha esse verde, olha esse mundão aqui, olha. Bem, vamos lá, vamos até Magoito, aproveitar agora esse passeio aqui maravilhoso, curtir essa manhã aqui de verão, verão não, nós estamos no outono, olha, vamos lá, vamos em frente e aproveitar agora aqui esse visual incrível, olha só, olha só quanta terra, gente, olha só, olha que maravilha, gente, olha só a plantação aí, em frente, olha só, gente, maravilha, tem trator ali e tudo, olha, espetáculo, gente, olha. Vamos curtir aqui esse visual, esse caminho, essa estrada aqui maravilhosa, vamos até a praia, gente, olha, é tudo, tudo, olha só, verde, o mar aqui, bem, bem pertinho da gente, olha. Vamos lá, vamos até Magoito e vou mostrar para vocês essa praia, ainda não filmei a praia, mas hoje não vai faltar oportunidade para a gente filmar essa praia, né, ainda mais porque está aquele calorzinho maravilhoso, Exatamente, olha, nada melhor do que a gente puder aproveitar e curtir o visual, olha, estamos aqui nessa parte toda aqui de muitas terras, gente, aqui tem muitas terras, olha, para plantar, parece até Pendantiba e Itaipu, olha, essa estrada é uma maravilha, gente, olha. Tem algumas casinhas por aqui, olha, estamos na aldeia galega, gente, exatamente, olha, acabamos de entrar aqui numa aldeiazinha chamada galega, olha só, maravilha, olha aqui, olha aqui, olha isso que tá, gente. Isso aqui é uma praia, gente, tem umas casas por aqui, comércio aqui também, acho que não tem nada por aqui, se calhar tem que ter nos comércios, né? Isso aqui é uma praia, gente, é um lugar super tranquilo, olha, bom para caminhar, andar de bicicleta e curtindo, porque a gente está pertinho da praia, gente. Vamos lá passear e vou mostrando aqui todos os pedacinhos aqui dessa aldeia de galega, eu acho que é assim que se fala, gente, galega, eu li ali galega, não sei muito bem, mas pronto, vai ser galega. Olha, aqui tem umas casinhas menores, olha, vai estreitando, estreitando aqui o caminho, mas vamos lá, vamos em frente, aproveitar esse marzão lindo, esse dia que parece de verão, olha aqui, mais terras por aqui, gente, só verde, 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 ó, tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor do que a natureza, uma razão já está mesmo lá embaixo, olha, ali tem várias placas ali, olha, a Elicera, Magoito, Sintra, Várzea de Sintra, bem, mas nós vamos em frente, olha, nós vamos para Magoito, aqui à esquerda, bem, amigos, agora já entramos aqui em Arneiro, né? Bem, vamos seguir em frente, agora já estamos aqui em outra estrada, né? E vamos em direção a Magoito, a praia do Magoito, gente. Vamos embora, sempre em frente, vou mostrando para vocês, olha, sei que já parece um vilarejo, já tem aqui um restaurante, cafés, óticas, bem, tem tudo aqui, olha, vai para conseguir dar o carro, bem, maravilha, aqui já está mais, tipo, uma cidade aqui no meio daquelas vilinhas, onde nós passamos, né? Bem, vamos lá seguir em frente, vou mostrando para vocês aqui um pedacinho dessa maravilha, olha, tem um trator mesmo que à frente, vamos lá, uns cafés aqui maravilhosos, as pessoas em Rúne, olha, café, bem, café ótimo aqui, bem, azeias no mar, prédas, maçãs, fontanela, tudo para esse lado esquerdo, mas nós estamos lá à direita acompanhando até o Magoito, gente, está um calor lá fora, está um sol, não passa na cabeça de vocês, hein? O sol do caneco, gente, é verdade, mas o céu também está azulzinho, azul, 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 azul do mar, azul da cor do mar, gente, exatamente. Bem, isso aqui está bem devagar agora, porque temos um trator ali na frente, aqui como tem muitas quintas, muitas terras, olha, bem, tem um café aqui também maravilhoso do nosso lado direito, olha, um espetáculo, gente. Bem, vamos em frente, os trator já ficaram aqui, aqui tem muitas quintas, até mais um trator aqui à frente, olha, para a terra, olha só, exatamente, gente, a gente tem que ir um pouco devagar agora, olha, temos esse trator aqui, temos uma curva aqui logo em frente, né? Nós temos que agora andar bem devagar, bem devagar, olha, eu estou mostrando para vocês aqui, olha, esse casario aqui lindo, olha só, bem, gente, está uma manhã de verão, acredito, podem acreditar ou não, uma manhãzinha de verão, bem, passamos aqui o trator, né, e agora vamos em frente, vamos até o Magoito, gente, porque vejam, olha, aqui de cima já vejo o mar lá embaixo, do nosso lado esquerdo, né, agora que tem muitas casas, né, bem, agora que tem muitas casas boas, olha, casas grandes, gente, não é aquelas casas de aldeia, aqui já é mais casas praianas, as casas, como a gente fala, tipo colonial, olha só, gente, não dá para ver que aqui os muros são altos, muros baixos, olha, isso aqui é maravilha, gente, isso aqui não tem perigo, isso aqui é um sossego, estamos em Portugal, gente, exatamente, então é isso, olha, vamos caminhar e vamos mais até ali à frente, vamos até Magoito e vocês vão acompanhando comigo tudo, 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 todas as novidades e eu vou mostrando para vocês, olha, seguir em frente, é sempre em frente, olha, Torreja, 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 Torreja é Magoito, olha, sempre em frente, Magoito, Magoito é mais lá à frente, vamos embora, sempre em frente. Bem, amigos, é tojeira, mas agora estamos entrando em Magoito, exatamente, estamos à praia, vamos à la praia, e vamos à la praia, bem, a canturinha está ótima. Bem, amigos, olha só um grande parque aqui, olha, nós estamos em Magoito, a praia fica mais lá embaixo, vamos lá, vamos à praia, porque hoje é dia, olha, tem aqui um café, uma esplanada aqui também maravilhosa, bem, isso aqui é um sossego, olha, tem uma churrasco, churrasqueiras ali, quem quiser pode fazer um piquenique aqui, fazer um churrasco, bem, é tudo de bom, e aqui vale a pena a gente fazer um churrasco, tem um espaço aqui bem legal, tem muita gente que traz aqui um farnel, como eu costumo dizer, para fazer um grande piquenique aqui, né, e aqui em Portugal muita gente faz piquenique, gente, tem coisa melhor, tem não, tem não, vamos lá, vamos em frente, bem, amigos, olha só, estamos à la praia, chegamos aqui em Magoito, gente, olha que maravilha, bem, olha o marzão lá no fundo, gente, olha que coisa linda, beleza, bem, vou filmar tudo, tudo pra vocês, gente, exatamente, olha, já estamos aqui em Magoito, nessa praia maravilhosa, cercada desse verde, dessas montanhas aqui de Sintra, gente, tem coisa melhor? Tem não, a praia agora fica do nosso lado direito, gente, mas ainda não dá pra ver, olha só, tem muitas terras aqui, olha, muitas pessoas plantam, luz, gente, isso aqui é com sossego, é uma paz, olha só, vamos lá caminhar por aqui, aproveitar essa manhã, e olha aquele marzão lá, o fundo lindo, 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 gente, que coisa linda, olha aqui, olha só que espetáculo, gente, olha essa descida aqui, vou fechar aqui pra vocês verem, olha que maravilha, gente, olha que lindo, 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 eu já trouxe vocês aqui já há muito tempo, olha, mas agora vale a pena, olha que lindo, gente, espetáculo, bem, que marzão maravilhoso, olha só, espetáculo, hein, olha que visual incrível, bem, amigos, vamos até lá embaixo, olha só, muita gente já vindo pra praia, bem, hoje está um dia de verão, gente, exatamente, vamos lá, bem, amigos, olha só, chegamos na praia de Magoito, olha só, uma neblina aqui à nossa frente, mas nós vamos caminhar um pouco, aproveitar um pouco essa manhã, e eu vou mostrando pra vocês aqui essa paisagem, esse marzão lindo, 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 olha, bem, então, espetáculo, gente, está um calor, um calor que não passa na cabeça de vocês, gente, está muito quente, muito quente mesmo, olha só que visual, olha esse marzão maravilhoso, olha, espetáculo, né, vamos lá, caminhar, relaxar um pouco nossos neurônios, fiz isso aqui, olha, olha só, bem espetáculo, gente, olha só, ondinhas, ondas, ondas, maravilhosas, Bem, amigos, olha só que visual, olha que visual incrível, gente, olha só, agora sim, agora sim, agora dá pra gente ver areia, olha aqui, olha só que espetáculo, gente, agora dá pra gente ver areia, olha aí essa areia da praia, olha só, gente, um grande espaço aqui desse areal aqui, maravilhoso, olha, contorna toda essa montanha até lá ao fundo, gente, maravilha, olha, a água está cristalina, gente, olha só, olha só, olha aqui, olha essa água, essa água cristalina, água clarinha, bem, isso aqui é um paraíso, gente, exatamente, um paraíso, olha que espetáculo, gente, maravilha, olha só, a gente faz uma prainha em cada pedra, né, tem um contorno ali, uma prainha, dá pras crianças, uma praia família, gente, uma praia família, também tem surf, mas não é tanto, como a ericeira, tem muitos surfistas, aqui não, aqui é mais família, só dá pra aproveitar bastante ao longo dessa orla maravilhosa, dessa praia incrível, gente, que visual maravilhoso. Bem, eu vou levar vocês mais até aqui à frente, pra gente ter aqui uma, fazer aqui um panorâmico daqui, gente, olha só, olha só, olha essa parte aqui, gente, olha que espetáculo, é bem perigoso aqui, gente, olha só, bem, não vou nem mais ali à frente, porque aqui já é um penhasco gigantesco, gente, olha que maravilha, olha, nós vamos agora caminhar por aqui por cima e vamos até aquela ponta ali, olha, vamos lá, vamos aproveitar e vou mostrar pra vocês aqui um pedacinho, um pedacinho desse marzão maravilhoso, dessa paz, dessa tranquilidade, que só nos faz bem, vamos lá. Bem, amigos, agora vamos contornar essa parte daqui, olha, vou descer, tem uma rampa aqui, vou descer mais até ali embaixo e mostrar pra vocês aqui esse visual maravilhoso, gente, parece um dia de verão, mas nós estamos no outono, gente, é outono, exatamente, estamos no outono, vamos lá, aproveitar e curtir esse visual incrível aqui. Olha só, gente, olha só esse visual, olha essa paisagem aqui, essas rochas aqui em cima, bem um espetáculo, né, olha esse deck aqui, onde a gente pode curtir um pouco, olha a altura que nós estamos, gente, olha só, bem, amigos, olha só essas rochas aqui, olha, nós estávamos bem ali, olha, aquela ponta ali, né, agora eu caminhei tudo aqui por trás, olha, por essa parte aqui e agora estamos aqui, gente, olha a altura, gente, estamos em cima de umas rochas, olha, esse caminho aqui vai dar mesmo lá o fundo da areia, olha, bem, que espetáculo, gente, maravilha, né, não, olha, vamos lá aproveitar um pouco essa manhã maravilhosa, curtir aqui essa praia e curtir esse pedacinho de felicidade, né, como eu falei pra vocês, pedacinho de felicidade são aqueles que construímos todos os dias ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa história, exatamente, bem, vamos lá. Bem, amigos, olha só essas rochas que estão aqui em cima, olha só, gente, olha só que situação, hein, que situação, bem, agora vamos descer toda essa rampa aqui, vamos até lá ao fundo, até areia, gente, vambora, vambora. Vamos lá, vamos caminhar, aproveitar um pouco aqui esse visual e essa praia é maravilhosa, vambora. Olha, mas ali à frente também tem um café, olha só, espetáculo. Bem, gente, essa praia aqui é um sossego, olha, é uma maravilha. Tem aquele cafezinho ali maravilhoso, olha só, bem, na paz, né, gente, vamos lá. Bem, amigos, olha só, não resistiu, porque o pé na areia, olha aqui, vamos mais até minha frente, olha, hoje não vim preparado pra tomar um banho, um banho nessa água, jogado nessa água, super jogado, eu não vou poder filmar muito, porque tem muitas pessoas por aqui, já sabe, tem que ser assim, gente, tem que ser assim, tem que respeitar, temos que respeitar, temos que respeitar, temos que respeitar. Bem, amigos, olha só, pé na água, pé na água, pé na água, gente, pé na areia. Bem, que maravilha, né, super bom a gente. De poder caminhar, aproveitar, colocar aqui o pé nessa água maravilhosa, né, esse marzão lindo, gente, olha aqui, aqui a minha frente, bem, espetáculo, né, olha aqui, olha só, uau, bem, que gelo, gente, olha só, olha que espetáculo, bem, maravilha, né, aquele cheirinho de sal. Bem, aqui essa praia, essa praia é maravilhosa, tem tipo umas piscininhas aqui, olha só, vale a pena, gente, olha, eu não tô filmando muito, tem muitas pessoas aqui, crianças, não convém a gente filmar, né, mas olha só, fazem umas piscininhas aqui entre pedras e pedras, olha, é super legal, gente, olha, olha como tá esse marzão maravilhoso hoje, bem, espetáculo, gente. Estamos em Magoito, em Sintra, bem, tem coisa melhor? Tem não, tem não, vamos aproveitar aqui essa manhã maravilhosa, vamos lá, a água já tá aqui na minha perna, no joelho, é que nada vai molhar a minha bermuda, gente, hoje eu não vim preparado para o banho, mas vale a pena, gente, vale a pena a gente curtir esse visual incrível e essa praia maravilhosa aqui em Magoito, olha só que espetáculo, hein, bem, amigos, que manhã maravilhosa, olha, já calcei aqui os meus chinelos, coloquei o pé na areia, o pé na água, maravilha, agora, 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 só subida, gente, olha, só subida, 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 até lá em cima, vambora, vamos caminhar, vamos aproveitar aqui essa manhã maravilhosa, obrigado por assistir o canal, dê um gosto, ative o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos, um abração, fiquem bem e até os próximos vídeos, tchau, tchau. Vamos lá, vamos continuar a subir, gente, isso aqui é uma subida, é uma subida íngreme, só Deus sabe, olha só essas rochas aqui à nossa volta, gente, que espetáculo, olha só que mar maravilhoso, olha que espetáculo, gente, olha esse visual incrível, tenho que fazer um panorama aqui para vocês, daqui eu me despeço de vocês, até a próxima, até os próximos vídeos e não se esqueçam, se inscrevam no canal, dê um gosto e ativem o sininho para vocês receberem notificações dos novos vídeos, um abração, fiquem bem e até os próximos vídeos, tchau, tchau.